Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer um teste aqui do Assassin's Creed Origins no FX6300 com overclock, cala a boca, com overclock, cala a boca, com overclock a 3.9 GHz e a 750 Ti, deixa eu mostrar para vocês aqui as configurações. Bom, estou rodando 1360 por 768 porque não aceita resolução nativa, mas eu queria estar rodando em Full HD, tá? A escala de resolução aqui está 100% e os gráficos estão todos no baixo, galera. Só que o terreno está no mediano porque é o mínimo do jogo, tá? Enfim, o jogo está aqui rodando na casa dos 40, né? Óbvio que quando a gente chegar ali na frente ele deve cair, pelo menos eu acho. O processador está com pouquíssima folga, está aí rodando os núcleos, tudo na casa dos 90% né? É Assassin's Creed, cara. Isso aqui é normal, tá? Como diria aí o pessoal da comunidade, tem que ter o PC da NASA para rodar esse jogo aqui. Mas, tá aí, estou conseguindo rodar ele aí na casa dos 40, né? Será que acerto? A gente está pegando. Me consigo um tempo. Preciso fugir. Quem fez isso? Vai! Morte-se! Isso? Cando aí, cama aí... Caraca... Você sabe... Não me esquece, não! E aí Chato Eu vou morrer Fugir Fugir Tem um tempo Ali Ele vai fugir O seu arrombado Ué Acerta Nossa, o coraçãozinho está batendo Recupera a vida Vem seu arrombado Palaço Onde é que tem mais? Palaço Onde é que tem mais? Palaço Palaço Vocês estão vendo aí o teste Mesmo no meio do monte de NPC O processador está conseguindo suportar Palaço Olha só Está na casa dos 30 frames Aqui Fazer um local bem pesado Olha o tanto de NPC Mas está levando Dá para jogar Se olhar para mim desse jeito de novo Arranca o seu olho Se tivesse em Full HD, lógico O processador estaria com menos uso Bom galera, então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Não vou fazer um teste muito longo Mas vocês viram aí Prova de fogo Eu coloquei aqui Passei aqui no meio do monte de NPC Vários NPCs E está aí, quando passa aqui Ele chega a cair para 38 Mas está mantendo aí A base dos 40 FPS Então é isso galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado pelo meu castigo Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative o sininho para receber as próximas notificações De vídeo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos Ótimo início de 2019 para vocês Até a próxima, valeu!